Oi, a gente tá fazendo a segunda parte da música do Couto. O Tiago tá escrevendo no computador a letra da música pra acertar a parte do tempo, que tem que ser bem exato mesmo. Então vamos acompanhar essa parte e depois a gente vai elucidando mais as coisas. Pra mim e pra ela, pra mim não existe, né, velho? Pra eu. É, mas daí pra eu não rir pra Jada, né? Eu já vi muita música que fala a mim também no meio da música. Ah, eu acho que... Como ele não vai fazer vestibular agora... Na hora do sentimento a pessoa ouve pra mim e nem percebe. É, 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 é. ... ... ... ... ... ... ... ... É mentira! Olha esse café aqui! Café! Café preto? Cara, tá uma tinta, tá horrível! Esse café tá muito ruim! Muito forte! Esse não é o café que a gente serve pra visita não! Pra visita aí, pros artistas, eu tenho feito um café em filé, isso aqui é só nós! É o Xandai! Falando baixinho, sem poder sorrir Não é tão legal fazer muito formal 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 É mais legal fazer Sabe? É uma coisinha mais Sei lá, meio flop assim, sabe? Para! Para! Falando assim que a voz não parece aqueles Aqueles trompetezinhos Desse sertanejo mais antigo Isso, é! Essa é o back! É! É! Sabe? É num trompete parece! Eu vou fazer com um back vocal também! A mulher também faz assim! Não sei lá! Fazer um back! Parece até uma tradução de uma música que eu conheço! Não é que é uma música? Acho que é um transitionador! Não! Não parece? É! 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 É um grande andar! Bom, os programas estão preparados! A letra também está preparada! O Thiago vai fazer a guia dele! Agora com um pouco mais de afinação E Tempo da música certinho Que a partir desta guia dele Que ele vai fazer a introdução da música E tudo que Vai precisar fazer mesmo Então, vamos lá Por que que eu não estou te ouvindo? Por que que eu não estou te ouvindo? Agora sim Tá bom, Saldur Muito alto Como é que era a introdução mesmo? Vamos Para 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 Que rouca o meu milionário na cabeça Vamos lá Caralho, vai, de novo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai De novo É o número 3, né? Vai Música 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 Sou o sonho dela, que toda noite sou o que me diz No telefone o que me diz